Mais um serviço para hoje, que é colocar as portas, dar uma regulada na gaveta e colocar a parte de cima que não foi colocada por um outro montador. Vocês verão o resultado final do trabalho executado. Mais uma finalizada. Portas e gavetas niveladas e arrumadas. Graças a bom Deus. Para vocês montadores de móvel que forem montar gaveta, coloquem cola na gaveta e eu peguei essa gaveta aqui, ela foi colocada errado, o trilho dela, o trilho dela estava até caiu da mão, nessa posição aqui. Ela tem que ficar mais ou menos por aqui. Vou montar a gaveta para os senhores verem. Entendeu? E coloquem cola, porque se não colocar cola, depois a gaveta acaba não funcionando adequadamente. Coloquem cola até aqui, se possível. Coloquem cola. Coloquem cola.